Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje quero te mostrar que as flores que se abriram na minha flor de maio, olha só, que coisa mais linda. É essa que abriu primeiro. Olha como é bonita. Aí agora abriu essa, nessa tonalidade mais puxada assim para o laranja, né? Tem botões aqui para abrir ainda, aqui tem dois, aqui tem um se formando, outro aqui, aqui tem um pequenininho nascendo, aqui tem mais dois também, muito bom. Aqui eu acho que eu tenho três cores, se não me engano, né? Que é essa que está florindo, né? Aí aqui, essa aqui, eu creio que é outra cor, mas eu não me lembro qual. E essa aqui é outra, essa daqui nunca floriu. Ela é bem diferente, a folha dela é pequenininha, ela é bem diferente das outras. Eu tive várias flores de maio, não comprei nenhuma, todas foram mudinhas de troca, né? Eu troquei, essa daqui eu troquei com uma pessoa, e as outras, todas eu troquei com uma amiga que tem bastante flores de maio, então ela me deu vários galhinhos e eu plantei. E eles enraizaram, ela é uma planta assim, fácil de propagar, qualquer pedacinho desse que você plantar, ó, cada segmentozinho desse, aqui, ó, você pode plantar que ele cria raizinhos aqui, ó. Então, assim, ela me deu vários galhinhos de várias cores, e plantei, eles pegaram, porém, é, uns, acho que tem uns dois anos, é, acho que foi uns dois anos pra trás aí, eles morreram com a chuva, e aí só essas daqui que sobraram, né? Aí, as que sobreviveram, eu juntei tudo em um vaso, elas estavam cada uma num vasinho, no pote seis, eram ainda pequenas, né? Só tinha duas que eram grandes, que foi as primeiras que eu troquei, inclusive uma, eu acho que é essa aqui, a outra é rosadinha, aí eu já não sei se eu tenho ela, mas, as duas que eu tive, primeiro, até filmei pra vocês, quando elas floriram, é, eram maiores. Já as outras eram pequenininhas, eu plantei no potinho seis, estavam todas pegas já, mas, é, com excesso de chuva, elas apodreceram. As flores de maio, Shlumbergera truncata, nossa, é um dos nomes científicos mais difíceis de pronunciar, e eu nem sei se essa é a pronúncia correta. É difícil de pronunciar, é difícil de escrever, mas, esse é o nome científico delas. Elas são da família Cactaceae, ou seja, elas são Cactaceas de floresta, são plantas que devem ser cultivadas a meia sombra, como todo cacto de floresta, né, devem ser cultivadas a meia sombra, e a rega é moderada. A meia está plantada no chão aqui, com terra, terra comum, terra vermelha, mais esterco de gado, cinzas e carvão. É cinza e carvão que eu tirei do fogão, a lenha da churrasqueira, tem gente que não gosta de usar carvão da churrasqueira, mas eu uso, né, e nunca tive problemas. Aí misturei tudo, coloquei aqui nesse canteiro e plantei ela, junto com todas as minhas outras suculentas. Aí ela pega esse solzinho filtrado, porque aqui acaba não batendo sol direto, né, nem o sol que as suculentas precisam não pega, por conta das árvores que acabam sombreando bastante, e ela está indo bem aqui, e ela estava no vazinho, mas no vazinho ela estava bem também. Ela não tolera encharcamento, como toda suculenta, não tolera encharcamento, e por isso apodreceram, mas mantendo o substrato aí mais sequinho, ela vai muito bem. É normal, após a floração, as flores de maio começarem a desmontar, né, essas partezinhas aqui começarem a cair, soltar, porque ela gasta muita energia com a floração, e acaba ficando fraca, né. Então, se acontecer isso com a sua flor de maio, pegue os galhinhos, replanta, porque eles enraizam com muita facilidade, e faça uma adubação equilibrada, para dar uma nutrição, para a planta, para que ela possa ir, né, se fortalecer, e florir novamente, no ano seguinte, né, com força total. Ela é uma planta epífita, naturalmente, ela é uma planta epífita, ela se desenvolve no caule, nos troncos das árvores, mas ela vai muito bem plantada em substrato, substrato aí, o mesmo que você usa para suculenta, terra vermelha, como a minha aqui, ela vai muito bem em, se adapta, né, em qualquer substrato, mas ela é uma epífita, se você quiser amarrar ela num tronco de árvore, ou até mesmo cultivar com substrato de orquídea, ela vai bem também, mas, na grande maioria, até mesmo quando a gente compra ela, que vem das estufas, ela vem num substrato comum, né, um substrato aí, que a maioria das plantas de estufa são cultivadas, elas são cultivadas também, mas, na natureza, elas são epífitas, linda, né? Eu não costumo adubar a minha, não, dificilmente elas, como elas florescem pouco, é, dificilmente elas enfraquecem, né, para, para cair, se desmontar, assim, os pedaços, mas, se acontecer com a sua, é bom fazer uma adubação equilibrada, a minha, eu costumo colocar esterco de gado, quando eu faço plantio, e ela vai, só com essa adubação, é, o ano todo, né, normalmente uma vez por ano, eu faço replante, mas, é, não acho uma planta difícil de cultivar, não, só não recomendo, se ela tiver em terra comum, como eu cultivo as minhas, não recomendo que deixe na chuva, né, porque as minhas morreram, porque estavam na chuva, é, toda planta, né, que não gosta de excesso de água, é, aqui no meu cultivo, acabam, todo ano, eu acabo perdendo alguma, né, por conta do excesso de chuva, mais isso, porque eu não tenho nenhum local coberto, as minhas plantas, elas ficam no tempo, sol, chuva, o que tiver para elas pegar, elas, elas pegam, né, é, aqui a falta mais é de sol, né, por conta que, eu tenho muitas plantas grandes, muitas árvores, então, elas acabam sofrendo muito, é com a falta de sol, e, na época da chuva, acabam aí, pegando chuva demais, o que é prejudicial para algumas, né, como as suculentas, mas, ela está muito bonita, eu queria compartilhar com vocês, essas duas flores lindas aqui, da flor de maio, espero que tenha gostado, muito obrigada a você, que me acompanhou até aqui, se gostou, não esquece de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, para receber as notificações, dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, eu espero sempre contar, com a sua presença, e se você quiser ser um patrocinador, do nosso trabalho, clique no valeu, e faça sua contribuição, muito obrigado pela sua companhia, e até o próximo vídeo.